É gostoso de tocar, quando você está exausto assim, de repente está cansado, está tocando há duas horas, nós vamos parar, e aí você está cansado, não posso parar, aí você dá um jeito ali, inventa uma batida só aqui, aí mantém o groove, aí você respira, aí volta, aí você volta para a batida, e ao mesmo tempo, você descansou um pouquinho aqui, que realmente é uma boa hora, e esse movimento assim que parece meio pouco, mas é útil, principalmente se você está tocando uma formação mais simples, você é o único ritmo, e a sonorização está legal, tem um efeito muito bacana, acho muito agradável, muito bom, inclusive, porque permite que você vá para uma outra direção de ritmos, outros estilos, sabe, que não são muito comuns, para a gente usar, a gente usa menos, e outra coisa é o seguinte, quando a gente está fazendo esse movimento, aqui, a gente vai sentir o seguinte, o que acontece, por exemplo, hoje em dia, eu tocando, o que vai acontecer, é que, na verdade, eu faço muito menos movimento com a mão direita e a mão esquerda, as partilhas ficam sozinhas, então esse exercício, no início, quando vocês começarem a ganhar o movimento, muito baixa, então, eu estou aqui, me desce, me desce, me desce, me desce, me desce, me desce, aí, o assento, pode acontecer, está vendo, aqui, eu estou batendo duas vezes, só para a chinela, estou fazendo tudo sozinho, então olhe, não sabia, não é, É legal pra caramba, porque a patinela ajuda você a montar uma certa dinâmica, uma articulação Esse movimento da velocidade, se vocês malharem legal aí Vocês vão começar a sacar isso, a patinela vai começar a gastar, não tem problema, é bom que ela gaste um pouquinho E você vai começar a ter um pouco mais de controle, vai ajudar muito na dinâmica da batida A batida vai ficar muito mais, muito melhor do que a batida Tá vendo? Tá vendo? Vai embora Vai embora, entendeu? Vai tocando, porque o controle tá aqui, já tá na mão esquerda Então essa aqui é a jogada toda, essa a gente vai gastar mais tempo, ganha resistência, né? Mão esquerda, ganha resistência E depois, esse controle que, na minha opinião, o exercício 1 dos assentos, o exercício 2 dos assentos São fundamentais, entendeu? São fundamentais, né? Isso é a coisa mais importante, na minha opinião, assim, né? Aí a gente vai passar por sons médios, né? Começar a usar o dedão e a pontuação Então, o som médio, por exemplo, eu nunca uso o dedo pra abafar Eu jamais abafo, eu jamais uso o dedo, nunca Nunca, nunca Eu uso todos os dedos pra segurar Então, se você quer abafar, é só bater no meio da pele, ó Deixa o dedão cair no meio da pele, já foi Já abafou Não precisa botar o dedão embaixo Desce o dedão aqui, ó No centro Então, o que acontece? Aí tem uma questão que é assim A mão, digamos assim, que isso aqui seja uma Diria assim, uma posição inicial Aqui, né? A mão caiu aqui, pá, né? Aí, o dedão vai abrir um pouquinho, ó Vai bater no centro No centro, né? Que deve ter um alvo aqui pra lá Aqui, ó Aqui, ó E aí é o seguinte Eu uso a parte final do dedão Basicamente, esse trecho aqui do dedão Pra conseguir essa nota mais abafada Tá vendo, ó Essa nota é uma nota seca mesmo, seca O que legal é fazer essa nota, eu não aperto não Eu não uso isso aqui, não Eu só uso isso aqui pra mudar É, quando eu quero mudar o som de graça Aí, o couro bom faz a diferença É um couro de cabra É um couro maneiro A cabra é um animal generoso Que permite que a gente faça isso aqui, ó Né? 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 Aí você tem aqui, ó Esse espafado Ele é legal fazer Pra pensar nesse movimento, ó Crirar esse clichê Acostumar com esse clichê Que ele é bom Agora... Olha aqui, ó Ó o meio Aí... Aí... Esse aqui vai lá Continua aqui, tá vendo, ó Né? Isso, isso ali, ótimo, ótimo, isso, vamos abrir mais a mão porque, isso, isso, show de bola, ótimo, isso, 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 tá bom, agora o legal é a ponta do dedo pegar, tentar fugir o máximo possível daqui, tá vendo, ó, vai trabalhar, vai jogar lá pra fora, entendeu, né, lá pra fora do padrão, tá vendo, tá vendo, aí, ó, o eixo, ó, o mesmo sentimento com os dedos, ó, tá vendo, ó, tá vendo, ó, tá vendo, ó, já o primeiro, ó, isso, 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 aí, ó, aí o outro abafado, esse aqui, ponta do dedo, mesma coisa, a posição inicial, né, careta, posição inicial, posição inicial, mais fácil, né, mais fácil ainda, isso, isso, isso aqui é um, bom, não, bem legal, isso, aí que acontece, isso aqui é um, é um pré-tapa, né, é um pré-tapa, um pré-tapa mais discreto, assim, né, mesmo que o bilhete, aí, se você quiser dar uma tapa, só abrir a ponta e tirar a bolacha, e, ó, voltando o punho, né, voltou, voltou pro normal, isso, né, isso, 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 aí, vai dar um punho, ó, matou, com 40%, né, sem caralho, em direção da putira, é importante ter o punho, Então, por exemplo, nosso querido Back Beat, o famoso 2 e 4. Tchau, tchau, tchau.